Apostas encerradas, fechamos Vou nem conseguir ver qual foi a porcentagem A galera que tá louco aqui 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 A gente tá louco aqui A galera que tá louco aqui A galera que tá louco aqui A gente 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 tá louco aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?